O Centro de Doutrina do Exército responde a três perguntas para o nosso Exército Brasileiro. Como que ele vai se organizar, como que ele vai se equipar e como que ele vai combater. Então essas três perguntas têm que ser respondidas. E para isso nós temos que estar antenados em tudo o que acontece em termos de... Na área militar no mundo, em termos estratégicos, táticos, estar alinhados com o Ministério da Defesa e com as outras forças para estarmos sempre integrados e em interoperabilidade. Estamos sempre ligados também nas indústrias, tanto nas indústrias nacionais como no exterior. E esse tema proposto, o papel dos blindados nas operações de multidomínio, ele é muito pertinente em termos atuais. Primeiro porque esse ano estamos fazendo 100 anos dos blindados no nosso Brasil. A primeira aquisição dos blindados lá em 1921. E nesse mês ocorreu a produção, a entrega do blindado Guarani número 500. É um projeto que está transformando a infantaria brasileira, a infantaria do Exército Brasileiro, com a mecanização, que é muito importante. Nós temos o subprograma Forças Blindadas dentro do Exército Brasileiro, em que nós estamos vendo um outro patamar para nossas forças blindadas, a modernização das nossas forças blindadas. Nessa semana está ocorrendo a consulta pública da viatura blindada 8x8, e vindo dois blindados de combate de cavalaria. E os temas atuais que nós vemos aí, a parte doutrinária, as operações multidomínio se fazem presente em diversos conceitos pelo mundo. Para isso, nós vamos usar o seguinte roteiro. Vamos falar sobre a evolução da arte da guerra e do emprego de blindados, sobre operações multidomínio e essa relação de blindados com as operações multidomínios. Então, vamos começar pelo primeiro tópico. Nós pegamos aí um modelo para dar uma analisada na arte da guerra, na evolução da arte da guerra, em que nós consideramos que, apesar dos avanços tecnológicos, temos muitos modelos que usam tecnologia, acompanhamento da idade histórica, mas, em suma, todos os exércitos, todas as forças armadas, elas possuem três elementos básicos, que são as tropas de infantaria, as tropas de choque, que nós consideramos que são as cavalarias, as forças blindadas, e o elemento de apoio de fogo, que vai dar suporte a essas tropas de infantaria e de choque. E aí nós pegamos sete eras nesse modelo que nós verificamos. A primeira, que foi uma era das carruagens, lá no passado antigo, muito antes de Cristo, que as carruagens eram o poder de choque, que faziam a diferença no campo de batalha. E, a partir daí, elas dominaram durante muito tempo os combates até a infantaria se organizar. Ela começou com a falange grega, e podemos chamar de a era das legiões, porque ela teve um ápice durante as legiões romanas, mas vieram até o período napoleônico com a mesma formação. Essa formação compacta, de grandes tropas, ela se antepôs à ação de choque das carruagens. E aí houve uma certa neutralização. Aí começou a aparecer também a nossa cavalaria. Opa! Passei tudo de uma vez só. Vamos lá. A cavalaria, uma era da cavalaria. Essa era da cavalaria foi um poder de choque, firme, com a introdução do estribo, das lanças, até o surgimento da pólvora, quando as armas de fogo comecem a fazer efeito no campo de batalha. Podemos chamar que aí veio a era do mosquetão. E aí o início da revolução... Ela coincide mais ou menos com o início da Revolução Industrial, com as grandes inovações tecnológicas. Começou a aumentar a letalidade no campo de batalha. E essa letalidade, ela toma um ápice com a era da metralhadora, que é o desenvolvimento do fogo dessas armas terrestres, em que se estagnar... Hoje ocorre uma estagnação do campo de batalha. E aí surge o primeiro blindado para fazer a proteção blindada dessas tropas que estão em combate no campo de batalha. Aí vem o que nós podemos chamar de era da mecanização, que vai lá do período da Segunda Guerra Mundial até o que nós encontramos, a queda do Muro de Berlim e a dissolução da União Soviética, das repúblicas soviéticas. Nesse período tem os eventos do artefato nuclear, a parte do desenvolvimento da era da informação, que vai se consolidar no que nós chamamos de era pós-nuclear, onde os estados, o conflito entre estados, ele é considerado diminuto, ocorrem muitas ações insurretas, e uma grande participação da Organização das Nações Unidas, de tropas de intervenção. Mas, observando essas sete eras que nós colocamos aí da evolução das artes da guerra, toda ela vem junto com o desenvolvimento tecnológico. Então, sempre que existe uma inovação tecnológica, modifica-se a forma de combater. E aí nós podemos pegar do século passado para esse século, desde o surgimento dos blindados, como nós vamos falar de blindados, de emprego, da evolução dos empregos blindados, lá na Primeira Guerra Mundial, que surgiu com a série de inovações, as ondas de inovações que ocorreram na Revolução Industrial, nós podemos analisar as diversas guerras, e tudo isso nós podemos fazer, falar que ocorre uma revolução de assuntos militares. no determinado período, que é a mudança da forma de combater. E nós chegamos aí até os dias atuais, e qual será a nova era? Nós estamos observando que está ocorrendo uma revolução de assuntos militares, e entra esse conceito de operações multidomínio, que nós vamos falar um pouco mais à frente. Então, vamos falar mais ou menos dessas guerras aí que estão apontadas, dessa evolução dos blindados, até chegar nos dias atuais, como ensinamento. Então, lá na Primeira Guerra Mundial, aquela guerra de trincheiras, houve uma parada no campo de batalha, os alemães tentaram resolver esse problema com a guerra química, não surtiu o efeito desejado, e os britânicos colocaram lá o Mark I, que foi o primeiro blindado na Batalha de Somme, em 2016. E aí, as tarefas dos blindados estavam lá, proteção blindada e potência de fogo. Os franceses, da mesma forma, já em 1917, no ano seguinte, empregam mais blindados com os blindados Schneider e os Saint-Chermon. E esses blindados, uma grande quantidade, começam a ver os problemas no campo de batalha, que é a destruição dos blindados e os problemas mecânicos, técnicos, os problemas da manutenção, que o jornal Duizit Bito é um expert e briga pela manutenção dos nossos blindados, sobremaneira. E, como ensinamento, nós podemos ver as mesmas tarefas de proteção blindada, potência de fogo, e, como eles são apreendidos, o emprego da engenharia, da nossa engenharia do apoio ao combate na mobilidade dos blindados. Segue-se a Primeira Guerra Mundial, com os alemães também desenvolvendo seus próprios blindados. é um emprego maciço de blindados na ofensiva de Cambrai pelos britânicos. O primeiro confronto blindado contra blindado, que é uma inovação na arte da guerra entre britânicos e alemães. E aí surge o Renault FT-17, que foi o primeiro blindado que nós compramos lá em 1921, três anos depois, dois anos, é três anos depois do lançamento dele, então era moderno. E ele dá uma nova concepção dos blindados, a importância do Renault FT-17, porque é o blindado que nós temos até os dias atuais, essa concepção. com o motorista na vanguarda, o motor na área de retaguarda do blindado, a torre com um giro de 360 graus para poder alvejar os seus inimigos. E aí, no final da Primeira Guerra Mundial, nós já vemos que um emprego massivo de blindados nas batalhas, com ações integradas de infantaria, dessa potência de choque, que é o blindado, e do apoio de fogo, que vai entrar o apoio aéreo e o apoio da artilharia. Então, a integração desses três fatores. No período entre guerras, o desenvolvimento não parou. A doutrina começou a ser estudada e implementada. Então, os americanos estudam no War College, identificam que os blindados são a melhor forma de combater blindados. São unidades blindadas contra unidades blindadas. Os alemães desenvolvem a sua... implementam a sua primeira divisão panzer. E lá, na Guerra Civil Espanhola, ocorre um laboratório para a Segunda Guerra Mundial, com o emprego dos blindados, numa visão mais moderna, diferente daquela visão tática. A Primeira Guerra Mundial foi uma visão de emprego de blindados estritamente tática. E ela vai migrar para a Segunda Guerra Mundial com emprego operacional e estratégico. E aí nós temos também o emprego das armas anticarros e o apoio aéreo aproximado em proveito dos blindados. Nós entramos na Segunda Guerra Mundial com a Blitzkrieg, a grande concepção vem de Gudéria, aparece com a invasão da Polônia, o sítio das forças aliadas em Dunkerque, não são destruídas. E aí ele prossegue na ofensiva alemã para o sul, conquista Paris, a França se rende, tudo em menos de um ano, com uma grande mobilidade estratégica, com uma outra concepção. Se a gente for pensar bem, os franceses, os britânicos, eles tinham tanto ou mais blindados e modernos quanto os alemães. só que eles pensavam na forma de combater da guerra anterior, da Primeira Guerra Mundial. Uma guerra de posição, uma guerra tática, enfrentamento de blindados. E a inovação na forma de combater, visando esse meio operacional estratégico em profundidade, ele venceu rapidamente a guerra com a Blitzkrieg. E aí começou-se a adotar pelo mundo, substituir a doutrina francesa pela Blitzkrieg. Os americanos começaram a pensar nisso também. E aí as tarefas entram aí, a mobilidade, potência de fogo, a ação de choque, a penetração estratégica profunda, idealizada pelos britânicos, o Lidl Hart e o Filler. Ainda, na Segunda Guerra Mundial, a gente dá pouca importância, no Teatro do Pacífico, ainda não valoriza tanto, mas no Teatro do Pacífico não se pensava no emprego de blindados. Não se previa isso. E os americanos, eles usaram esses blindados em operações ofensivas. E obtiveram ensinamentos que foram o emprego do binômio infantaria-carros, de combate, a flexibilidade que a plataforma blindada propicia o campo de batalha. E aí aquelas tarefas, potência de fogo, proteção blindada, elas ficam muito evidentes. Vamos chegar agora em 1991, na Guerra do Golfo, o final da era que nós chamamos da mecanização, em que fica evidente ali na ofensiva, na Guerra do Golfo, a proteção blindada, a ação de choque. E aí se evidencia a importância da proteção contra meios químicos, biológicos, radiológicos e nucleares, nos blindados. E um novo fator, que é o fraticídio. Os fogos, eles alcançam grandes distâncias, três quilômetros, a pouca visibilidade, o comando e controle difuso. Então iniciou o fraticídio, a importância de como mitigar esse fraticídio. E isso aí nós podemos chamar de uma nova, uma moderna, uma blitzkrieger moderna, com o advento também da batalha ar-terra, que se visualizou a importância do apoio aéreo, da força aérea. Entramos no que nós chamamos de era pós-nuclear, com aquelas operações que proliferaram, nas operações de paz, operações de pacificação, nos conflitos de atores não estatais, tendo um protagonismo maior. E aí a concepção teórica discute muito isso, que a partir de agora as guerras, tem o livro do Obama também, as guerras não vão ser entre estados, vão ser entre disputas comerciais, disputas estratégicas, competição estratégica. Mas nós vemos que os blindados foram amplamente utilizados. Mas aí blindados mais leves, mais voltados para o emprego de tropa, de infantaria, mas também em algumas operações, intervenção, como ocorreram, ocorreu também a potência de choque, a ação de choque, a proteção blindada, a mobilidade. E nós temos lá, numa evolução disso, também a guerra contra o terror, contra atores não estatais, em que blindados mais leves foram utilizados, calibres menores, e a importância da proteção blindada contra as tropas empregadas nesse aspecto. Então, ali, de novo, nós falamos muito nisso, nessas tarefas, em todo esse período. Proteção blindada, ação de choque, mobilidade, poder de fogo, que é a importância dos blindados. E aí nós vamos falar um pouco de operações multidomínio. A operação multidomínio, um conceito atual, um conceito novo, mas em cima de guerras que já existiam, e que vem sendo desenvolvido a decorrer do tempo. Nós podemos verificar que o multidomínio, nós chamamos de domínio em diversos ambientes onde essas ações de combate se desenvolvem. Então, essas ações de combate podem se desenvolver no domínio terrestre, no marítimo, no aéreo, no cibernético e no espacial. O marítimo e o terrestre, desde a Idade Antiga, eles já são tradicionais. Eles vêm ocorrendo as ações de combate. O aéreo, ele começa lá em 1911, vem até os dias atuais, se desenvolvendo e tendo uma participação cada vez mais ativa. O cibernético foi... A primeira ação de ataque cibernético, se tem um registro, foi aquele grande ataque russo na Paroa, Estônia, toda a parte comercial, a parte da estrutura do país. e nós falamos poucos da parte espacial, mas hoje o geoposicionamento, GPS, geolocalização, ele é muito importante. E lá, já em 1962, os Estados Unidos da América fez uma explosão nuclear com pulso eletromagnético, destruiu ou imobilizou satélites adversários, e satélites próprios, que foi um primeiro emprego. Então, todos esses domínios, alguns mais, outros menos, alguns são mais protagonistas em determinadas guerras, outros menos, alguns têm participação secundária, outra, uma complementar na guerra, mas todos eles se fazem presentes nos dias atuais. Esse é o conceito de domínio. E aí, na doutrina militar brasileira, nós temos a doutrina de operações conjuntas, que foi lançada no ano passado, em outubro, 30 de outubro do ano passado, pelo Ministério da Defesa, ela foi atualizada, ela já coloca os domínios, os cinco domínios que nós citamos, mas ela não fala em operações multidomínios. Da mesma forma, a nossa doutrina militar terrestre do Exército Brasileiro, nós tratamos os domínios lá no nosso manual de operações de 2017, nós estamos atualizando esse manual, esse manual vai sair um manual novo o ano que vem, em 2022, nós estamos fazendo uma parte trianal de atualização dos manuais, e nós citamos os domínios, chamamos eles de espaços, mas eles não são empregados como domínio, deve entrar nessa nova edição, esses conceitos. Mas também nós trabalhamos as três dimensões do campo de batalha, que é a dimensão humana, física e informacional, interrelacionando com esses cinco domínios que existem. Já a doutrina militar aérea nossa é uma doutrina já mais atualizada, de 2020, e ela já fala nessas operações de domínios, mostra imagens da interação desses cinco domínios no campo de batalha. Se nós formos analisar como que é o conceito operativo do exército americano, ele evolui com o pensamento de guerra, a cada guerra. E aí, de 82 para cá, teve uma grande evolução. Ela começou com a batalha ar-terra, lá da concepção que vem da guerra do Uyung-Pur, com o Big Five, então, carro de combate de cavalaria, sobre lagartas, uma viatura de combate de infantaria, helicópteros de ataque, o sistema antimísseis, e os mísseis de lançamento, de múltiplos de lançamento. Então, isso preponderou até mais ou menos 2021, porque essa concepção americana, concepção operativa, ela serve não, ela orienta a forma de combater e serve para a transformação também do exército norte-americano. Então, eles veem o que eles vão fazer para o futuro. e aí começam as operações de amplo espectro a partir de 2001 sendo estudadas, que são lições aprendidas a partir da Guerra Fria, a partir da era digital que vem surgindo, e se necessita de blindados mais leves, com grande mobilidade estratégica, com proteção blindada, um pouco menor, e aí eles botam os strikes americanos. De 2012 para cá, a concepção mudou, visando, voltando para a guerra de alta intensidade. Então, aqueles atores, aquela guerra contra atores não estatais, ela diminuiu, o que que eu... não diminuiu o conflito, mas a percepção de que novas ameaças estavam surgindo, ameaças estatais, elencadas pelo exército dos Estados Unidos, o exército americano, como China, Rússia, Irã, e aí eles colocaram uma concepção de operações terrestres unificadas, e com esses conceitos que vão surgindo, aliados ao conceito de 2017, que vai surgir de operações multidomínios, que eles vão lançar, eles lançam um novo manual de operações, que está sendo lançado agora, que vai entrar em prática em 2022, tratando unicamente de operações de multidomínio e fazendo uma nova transformação do exército norte-americano com um novo modelo, inclusive, para forças blindadas. Agora vamos ver a relação aí, o que que são blindados com essas operações de multidomínio, qual que é a interação entre os dois. nós podemos observar aí os cinco domínios, e é no domínio terrestre em que as populações vivem, é que o homem vive, ele habita no ambiente terrestre. Os maiores meios de produção econômica, a produção de comida, se dá no meio terrestre. Temos lá o mar também, nos fornece peixes, outros alimentos, até fontes de energia, mas na terra que nós encontramos os maiores produtos econômicos, a produção econômica. Então, nós verificamos que ali o ambiente terrestre, ele vai se continuar indispensável para alcançar os objetivos de qualquer guerra, independente dos eventos espaciais, marítimo, da protagonismo, do combate específico de determinada guerra. E o blindado em si, ele é um ator muito importante, ele ocupa um papel central dentro desse combate terrestre. E aí nós olhamos a concepção americana e da OTAN, dentro daquele aspecto de operações multidomínios, eles verificam o multidomínio no nível operacional, com forças multidomínios, que são as nossas forças de operações conjuntas. E ali entra o meio aéreo, o cibernético, o espacial, a guerra eletrônica, a inteligência, fogos longínquos, e outros meios. E no nível tático, com as forças que estão sendo empregadas no terreno, as forças blindadas continuam operativas, com as mesmas tarefas e com a mesma importância que vem lá desde a Primeira Guerra Mundial, que nós analisamos todo o século passado e o século atual do papel do blindado no campo de batalha e com as suas tarefas. E nós veremos ver que as forças blindadas têm um papel de ações altamente móveis e, particularmente, do combate ofensivo. Com todos esses verbos que nós podemos ver, atacar, defender, reconhecer, vigiar, cobrir, buscar e manter o contato, estabelecer ligações. e realizar incursões, infiltrações. Então, essas são as tarefas das forças blindadas. Elas vêm lá desde a Primeira Guerra Mundial sendo desenvolvidas e ainda se mantêm atuais. O que vai acontecer é que as ameaças ao emprego de blindado proliferaram. E aí temos aquelas tradicionais, ameaças químicas, artilharia, os próprios, a própria, os próprios blindados inimigos, as armas anti-carro, a parte do ataque aéreo, de asa fixa, asa móvel. Nós observamos também minas terrestres e o aspecto informacional, que é a população que restringe muito, às vezes, o emprego dos blindados. qual o efeito que ele está causando e o aspecto informacional. Já são tradicionais esses problemas que nós encontramos no emprego de blindado. Só que nós temos ameaças novas, problemas novos que surgem. Então, nós falamos lá em fraticídio, falamos em comando e controle, nós falamos em a dependência do satélite, do geoposicionamento. E aí, isso aí é fundamental. Parou o GPS, eu posso não ter comando e controle, visibilidade entre as tropas. As novas tipos de munição, a munição termobárica, a munição bônus que os franceses fizeram recentemente, que é um caça blindados, caça viaturas, motorizadas e blindadas, vão proliferando no campo de batalha. Os drones, tanto os terrestres quanto os aéreos. Nos aéreos, nós vimos lá no conflito lá do Azerbaijão, o pleno emprego de forças blindadas e de ataque de drones e munições vagantes, que chamamos de loiter munition, em cima de blindados. E dando um efeito que vai causar, inclusive, um efeito informacional na guerra muito grande. E aí, as armas eletromagnéticas, a cibernética, a guerra eletrônica, para parar os componentes. Os blindados, cada vez, eles ficam mais tecnológicos e eles vão mais sujeitos a cibernética, a efeito cibernético e de guerra eletrônica. E colocamos aí um ponto de interrogação com novas ameaças que vão surgindo no dia a dia. A criatividade e a tecnologia do ser humano, a capacidade de desenvolvimento de tecnologia do ser humano é muito grande. E aí, nós colocamos um desafio. O grande desafio seria garantir a sobrevivência no campo de batalha e manter o comando e controle. para isso, aí nós observamos aí algumas estratégias sobre a sobrevivência, não ser detectado, não ser identificado, não ser atingido, não ser perfurado, não ser morto. Dentro das ameaças tradicionais, era proteger da morte a guarnição dos blindados e evitar ser perfurado. Daí nós tínhamos blindados pesados de até 70 toneladas, lentos, no campo de batalha. Com essas novas ameaças, nós temos que ver novas concepções. Eu não posso ser detectado, desdetectado. E aí entram a redução da assinatura, mascaramento, interferidores, são novas ênfases que nós temos. E aí, uma nova geração de viaturas blindadas se faz necessária com capacidades de ser uma, ela ser mais, não digo inteligente, nós colocamos inteligente, mas ser mais tecnológica, ser mais ágil, mais veloz, ser mais letal, ser mais preciso. Então, ser protegido, continuar protegendo e ser adaptável ao meio ambiente. Então, tudo isso são desafios. E aí, nós observamos que a nova geração de blindados, ela poderá ser remotamente pilotada, tripulada, ou tripulada, ou parcialmente tripulada. Os sistemas de autodefesa com inteligência artificial, eles são importantes e estão proliferando. A defesa anti-drone, anti-mísseis, contra essas munições novas, tecnológicas. A redundância do sistema de comando e controle e para manter o conhecimento situacional da área, ele é muito importante, tem que ser levado em conta. E os fatores de energia, como baixa assinatura térmica e de alto rendimento das baterias, eles são muito importantes. e para concluir, nós, de tudo isso que nós falamos aqui, nós verificamos que o domínio terrestre, ele vai continuar sendo decisivo nas guerras e no campo de batalha, porque é lá onde que vive o homem e é onde que os principais meios econômicos estão desdobrados. as forças blindadas, elas continuarão sendo um elemento crítico na vitória em decorrente, em decorrência do domínio terrestre ser importante. Porque os grandes desafios para essa guerra, para essas operações em multidomínio, são a sobrevivência das forças blindadas e o comando e controle. E, por final, as forças blindadas, elas, desde que modernas e adestradas, elas permanecem sendo um fator de suazão. Então, essas são algumas ideias que nós colocamos aqui para esse desafio da palestra, que é o papel dos blindados nas operações de multidomínio. Estamos desafiando, já implementando isso no nosso manual de operações de 2022 e serve um grande desafio de nos mantermos atualizados e a nossa indústria em percorrer o canhinho e manter as nossas forças blindadas atualizadas. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.